Olá pessoas, bem-vindos a mais um vlog, e hoje eu não dormi quase nada, porque minha gatinha delinquente resolveu que ela não queria dormir hoje, que ela queria brincar, inclusive ela quebrou um copo, então acordei várias vezes a noite, mas temos aula, então vamos nos arrumar para mais um dia. Ela derrubou, a garrafa caiu, e tinha um pobre copo aqui, pois é. Nossa, tá saindo nada esse spray, tá assim, deixa aqui dentro. Gente, troquei de busa, mas esse é o Lux, já são quase sete horas, então vou arrumar a cama bem rápido, geralmente eu arrumo só se eu tenho tempo, mas... Hoje eu tenho tempo, vinte minutos ainda, eu tenho que sair daqui sete e vinte no máximo, que são dez minutos até a faculdade. Voltei aqui no quarto porque eu tinha esquecido algo muito importante, que é esse protocolo aqui, que vocês vão me ver fazendo na primeira aula. É o protocolo que eles usam aqui na clínica adulta da Santa Casa, que é um protocolo geral, que tem coisas de MO, de voz... Aqui está o delinquente responsável pelo delito feito essa noite. O que foi, Kira? O que foi, Kira? O que foi, Kira? O que foi, Kira? A nossa primeira aula da segunda-feira chama distúrbios das funções orais, em que a gente está aprendendo a fazer o protocolo, que eu mostrei para vocês no início do vídeo, e que a gente está avaliando as funções e os músculos orofaciais. Então, as funções como deglutição, mastigação, respiração... Você vai fazer um bico. Muito bem! Então, a professora vai passando essas provinhas que vocês estão vendo aí a gente fazer uma na outra, e a gente, no final do semestre, vai ter que entregar um relatório fazendo em uma pessoa da nossa família, por exemplo, para a gente praticar, fazer esses relatórios que a gente vai ter que fazer nos nossos pacientes. E a gente faz também provas de fala, por exemplo, como vai aparecer no vídeo agora e fica um caos a sala, muito barulho. E esse é o paquímetro, um dos instrumentos que a gente utiliza para tirar as medidas da face, ver que está tudo certinho. Logo depois eu tenho a aula de Libras, que é uma aula bem prática, e que a gente está revisitando os conteúdos que a gente aprendeu desde o primeiro semestre. E esse vídeo é um exemplo de outro dia que a gente teve prova de Libras. A gente teve que criar uma conversa e fazer uma conversa com base nos conteúdos que a gente já tinha aprendido, para a professora avaliar se a gente conseguia ter uma conversa fluida com outra pessoa. Foi muito legal! Nessa semana a professora da última aula acabou não indo, então a gente foi liberada mais cedo e foi ótimo que a gente teve mais tempo para almoçar. E logo depois do almoço nós fomos para o Lara, que é a Liga de Audição e Reabilitação Auditiva, que é a liga em que as minhas amigas fazem parte da gestão. E é uma liga super divertida, eu adoro, as aulas são super dinâmicas e eles trazem conteúdos super legais. Olha o tamanho desses aparelhos Auditivos! Bom dia, vlog! Hoje é terça-feira! Eu não sei se vou ter muita coisa para gravar, porque são aulas mais teóricas hoje. Uma coisa que eu acho muito engraçada, aqui em São Paulo, o que não aconteceu comigo lá em Fortaleza, é que todo dia eu tenho que pegar a previsão do tempo e ver qual roupa eu vou vestir. Então isso me tira muito tempo. Porque lá em Fortaleza eu só vesti a mesma roupa todo dia, porque é no mesmo tempo. Aqui não é uma. E tipo, por exemplo, hoje está fazendo frio agora de manhã, está um ventinho, estou indo de casaco, mas uma blusa bobagem porque vai ficar quente. Bom, na terça-feira então eu tenho aula de ética profissional às sete e meia, e depois vem a aula de estudos da linguagem oral, que gente, eu realmente não sou da linguagem, eu odeio essa aula, eu fico muito entediada. Como os pais se comportam em relação ao público comunicativo? Bom dia! Na quarta-feira começamos um dia com a aula de Fonoaudiologia no Sistema de Saúde, que é uma aula bem tranquila, depois a avaliação audiológica, que tem a primeira parte teórica, e a segunda parte a gente vai para a clínica e aprende um pouco mais na prática. Gente, é muito legal mexer no audiômetro e fazer a inutensiometria. Isso ajuda muito a gente entender o que a gente está aprendendo na teoria e botar em prática mesmo, aprender a mexer nesses aparelhos. E nesse dia depois da aula a gente ainda teve um evento de amamentação, que foi no período da tarde, que foi super legal, que a gente teve várias oficinas práticas. Então a gente foi para a enfermaria de apoio, viu qual era a temperatura certa do leite, como que é reserva. E no meio das oficinas a gente recebeu a aprovação do nosso projeto por congresso e a gente ficou muito feliz. E na quinta-feira começamos o dia com distúrbios de leitura escrita, que é uma aula também que é bem prática, que a gente está começando agora na verdade a pegar na prática, porque a gente está vendo alguns testes que a gente pode aplicar com crianças. E gente, não é muito minha praia, mas é divertidinho. A Lé, a Lé não existe. Quem falou? Então eu vou te dar uma alerta de escolas aqui, você vai ter que ler. Acho que vou responder com a imagem. Meus amores, acabamos a prova de psicologia e psiquiatria. Foi muito ruim. Eu tinha gostado de escrever. Mas, pelo menos tivemos um intervalo maior. Olá! Nossas aulas hoje acabaram mais cedo, graças a Deus. Terminou. Agora são umas 11 e meia. E hoje eu vou acompanhar o ambulatório de artes vocais. Eu estou bem empolgada, então já estou em casa. Daqui a pouco eu vou almoçar. E vou lá para o ambulatório. Saí de casa agora. Levando meu jalequinho, uma massa para caso precise. E vamos acompanhar hoje. Já estou aqui. Combinei com a prof 1,15. Ela pediu para eu estar aqui. Espera ela chegar. Só uma e um pouquinho. Estou feliz. Estou empolgada. É a primeira vez que vou fazer algum tipo de acompanhamento. Não vou atender, óbvio. Porque nem sei fazer isso ainda. A gente tem que começar os estágios. Mas, só de acompanhar já é muito legal. Tinha uma experiência muito bacana. Ixi, pessoal. Tinha uma experiência muito bacana. Música Música Oi gente, hoje já é sábado, mas eu não consegui vir gravar aqui na sexta-feira Depois que eu saí lá do ambulatório, porque eu tava muito cansada Minhas amigas minhas vieram pra cá, a gente ficou conversando E eu fui direto dormir Mas agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi essa experiência lá no ambulatório Que foi muito legal, eu saí de lá muito realizada O ambulatório acontece em dois lugares, ele tem basicamente duas etapas Que a primeira etapa acontece no Conde de Laring, que a gente vai fazer a consulta com o otorrino Então tem casos que a gente faz laringoscopia, tem casos que a gente não faz, já tem o equipamento lá Os residentes de medicina já fizeram a anamnésia e apresentam o caso, a gente fala com o paciente Eu não, né? Eu fiquei só observando Mas a fono, os estagiários do quarto ano falam e avaliam todo o caso E a gente viu ontem no total oito laringoscopias Entre elas tinha uma hemorragia de prega vocal Tinha uma prega vocal que é a menor prega vocal que eu já vi na vida Tinha cantores, operadores de telemarketing, estudantes de teatro musical Inclusive uma coisa muito engraçada que aconteceu lá Foi que os residentes de medicina não conhecem muito, a maioria, né? Não conhecem muito esse mundo de canto e de teatro musical Então tinha alguns termos que a residente utilizou pra fazer a anamnese Que o otorrino foi corrigindo, tipo, ela não sabia o que era belte E é totalmente normal Perguntou pra cantora lírica se ela usava retorno Tipo, são umas coisas assim que só quem tá inserido no meio artístico E com essa coisa do canto vai saber Então foi muito engraçado O otorrino corrigindo ela Vou falar direitinho os termos quando for fazer a anamnese do paciente E aí depois que passou toda essa parte das laringoscopias A gente foi pra clínica Porque aí iam acontecer os atendimentos Então foram dois atendimentos E aí a gente fica escutando naquela salinha E aquele vidro, você, quem tá dentro da sala Não consegue ver quem tá na outra salinha escondida E foi muito legal acompanhar os atendimentos E a partir dessa semana, todas as semanas Eu vou pro ambulatório Porque foi uma experiência muito legal E é muito rico a gente ver essa vivência de paciente Que até agora eu não tinha tido Mas por opção minha mesmo, sabe? De não ter ido atrás dos ambulatórios, das coisas E você aí tá numa faculdade que tem essa disponibilidade De você ir em ambulatório De você ir ver consulta Vá, porque isso requerce muito o aprendizado E é assim que eu termino o vlog Muito feliz e satisfeita Eu espero muito que vocês tenham gostado de coração Deixem aqui suas dúvidas Perguntas, angústias, questionamentos Nos comentários Eu amo receber comentários de vocês Digam o que vocês querem ver aqui pelo canal Quais são os próximos temas de vídeos Que vocês querem ver Se vocês gostam desse formato de vídeo Se quiserem me acompanhar mais de perto Sigam também minhas redes sociais E eu vou ficando por aqui Até uma próxima Um beijo, tchau!